Era uma vez uma lagarta, ninguém queria ficar perto dela lá Achava uma bichinha muito estranha, mas não sabia o que ia acontecer com ela lá Os dias se passaram, num casulo se escondeu Adivinha, criançada, o que de lá apareceu Do casulo sai uma borboleta, toda colorida e delicada Voava pelo céu muito animada, e trouxe alegria, criançada E trouxe alegria, criançada E trouxe alegria, criançada